Vamos falar sobre os impulsionadores? Comportamentos, ações, atitudes, é isso daí que impulsiona a autoestima de uma pessoa. E nesse tópico eu vou dar pra você dicas práticas pra você aplicar na sua vida e na vida de quem você mais ama e quer bem. 20 comportamentos, tá? 20 comportamentos. E já anota aí o primeiro deles. Enxergar e valorizar as qualidades. Não tem, não tem como você ter a sua autoestima elevada se você não enxergar suas qualidades. Se você só enxergar os seus defeitos. Gente, eu tenho defeito, nosso convidado ao que vai entrar daqui a pouco tem defeito. Não tem como você elevar a sua autoestima se você não enxergar suas qualidades. Não tem, é incompatível com isso. Então você precisa parar e perceber, pera, o que eu tenho de bom? Se você estivesse numa entrevista comigo, o que é que você tem de bom? Quais são suas virtudes? Quais são suas forças? E ao descobrir isso, você precisa valorizar. Porque às vezes você descobre, mas aí, sei lá. Se eu me imaginar que eu descobri minhas forças, mas aí eu fico me comparando com a que eu mano. E também não dá certo. Eu tenho que sim enxergar e valorizar as qualidades. E aí elogiar a família. Tanto comportamento 2. Anota aí. Elogiar a si próprio. Sim, se autoelogiar. Por que não? Elogiar a si próprio e elogiar as pessoas ao seu redor. Vou contar pra você dois segredinhos. Todos os dias, todos os dias, aparecem dois lembretes. Vários, na verdade. Mas eu vou contar esses dois. Dois lembretes do meu celular. Um é ouvir mais o Gabi e a Mari, meus filhos. E o outro é elogiar mais o Gabi e a Mari. Porque às vezes eu entro no automático negativo, a rotina vai engolindo e eu deixo de parar e ouvir meus filhos e elogiá-los. Então, eu não vou dormir sem dar um check nesse lembrete e jogar ele pro dia seguinte. Porque pra virar um hábito, a gente precisa... Coloca aqui nos comentários. É isso aí. Repetir. É isso. Então, coloque... Lembra, no começo não vai ser natural. Vai ser forçado. Nossa, que estranho elogiar as pessoas. Põe no seu plano de tração. Precisa elogiar. Esse é um comportamento. Se auto-elogiar e elogiar as pessoas ao seu redor. Terceiro comportamento. Antes de eu falar o terceiro comportamento, eu preciso trazer o meu convidado Uau aqui.